Fala, pessoal! Tudo bem? Professor Geografia, eu vou te ajudar a tirar nota 10 em Geografia. Então, ó, se inscreva no canal e deixa o dedão no like. Ó, dúvida de muitos alunos. O que é a criação intensiva e a criação extensiva? Eu vou utilizar uma analogia. Dança. Isso mesmo, dança. Ó, quando eu falo de criação extensiva, imagina uma valsa. 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 Isso mesmo, da festa de 15 anos, da formatura. O que as duas pessoas que estão dançando precisam ter? Muito espaço. Aí vai lá o pai e a filha na festa de 15 anos. Agora, quando eu falo da intensiva, imagina quem? O baile funk. O baile funk precisa de espaço? Não. Quanto mais muvukinha, melhor. Lá, né? Tchá, tchá, tchú, tchá. Tchá, tchá. Cara, é isso mesmo. Então, ó, extensivo espaço. A valsa. Intensivo. O baile funk. Né? O inferninho. Todo mundo jantando, dançando. Tá, Ge, mas eu não posso colocar isso na prova? Minha professora não vai deixar. Então, ó, dá uma olhadinha aqui. Eu coloquei as características da criação intensiva e as características da criação extensiva. Já anota aí pra você colocar na prova. Primeira característica da intensiva. O baile funk. Ó, áreas limitadas. Então, o espaço pra criação do gado é menor. Eu tenho rebanhos pouco numerosos. Por quê? Eu penso no alto rendimento. Então, esse gado, ele vai engordar muito mais rápido, se alimentando ali, ó. Geralmente, o gado tem até o pescoço preso, né? Pra ele se alimentar, alimentar, alimentar e engordar rapidinho pra ir pro abate. Aí eu tenho, pra isso, aplicação de tecnologia. Então, tanto da biotecnologia, como da engenharia também, pra que eu tenha alto rendimento. Esse gado, ele vai ficar, ó, confinado em estábulos, currais, utilizando cuidados zootécnicos e veterinários. Ração balanceada, inseminação artificial, por exemplo. Então, é meio mecânico, né? Então, o gado tá ali, ele se alimenta rápido, ele engorda rápido, precisa de todo um auxílio zootécnico e veterinário. Mas por quê, Jean? Porque esse gado, ele passa por um estresse muito grande, pensando na alta produtividade. Nós temos pecuária intensiva no Brasil, pro gado leiteiro, no sul de Minas. E, com o melhor exemplo, na Europa, tanto leiteiro quanto de corte. Isso mesmo, né, Europa, por conta do espaço reduzido e por conta da dinâmica climática ser muito mais hostil, ter épocas de um frio extremo, onde o pasto queima, o pasto some pela cobertura da neve, esse gado, ele tem que ser levado em estábulos ali, ser alimentado, né? Pra ele engordar, pra depois ir para o abate. Europa também utiliza a pecuária intensiva para gado de corte. Já a pecuária extensiva, eu preciso de grandes áreas. Ah, Jean, eu lembrei lá do pantaneiro, né, com o berrante, assim, ó. E aí os gados vêm acompanhando ele, né, a comitiva. Isso mesmo, né, o gado, ele é criado à solta, se alimentando com pastagem natural. A engorda, ela é mais rápida ou menos em relação à intensiva? Ela é bem menor, ela é mais lenta. Então você tem um baixo rendimento. No foco do Brasil, gado de corte. E você tem um número de cabeças de gado reduzido por hectare. Então, num espaço X, você tem uma cabeça de gado na extensiva. Já na intensiva, no mesmo espaço X, você tem cinco gados. Aqui é utilizado, no Brasil, demais. Nas regiões centro-oeste, nordeste e norte, principalmente, que é o nosso, as nossas regiões de produção de gado de corte. Curtiram? Então, ó, deixa o dedão no like, se inscreva e vem estudar no gabaritagel.com.br. Aí, ó, preparação focada para o Enem e para os principais vestibulares e projeto completo de ciências humanas. Valeu! Ó, vem estudar no Gabaritagel! E aí, ó, vem estudar no Gabaritagel! E aí, ó, vem estudar no Gabaritagel! E aí, ó, vem estudar no Gabaritagel!